Música Fala galera aqui falando bem Quanto é que estamos trazendo mais um vídeo já aqui no canal pra vocês galera Diretamente da nossa série O que é aquilo ali? Que pugnace Segunda temporada Galera que portão é esse? WTF Que doideira Olhei a estrutura assim Abri a estrutura, fechei a estrutura Estrutura gigante, estrutura colossal Galera o seguinte No último vídeo a gente conseguiu finalmente Opa o nosso Ah bom, tá fora da minha barreira Opa o nosso bichão zumbi Zumbi O que é isso? Tem uma tapejada insana aqui Um hipopótamo insano Temos a Para ser zumbi aqui Pick up Vamos lá Vem pra cá Você Seu nome É O portão não tem a opção de fechar automático Estão mal acostumado Fecha cara Obrigado Olha lá Aquele bichão lá de fora Tá de sacanagem Seu nome vai ser É Neverland Não Nem ferrando Zumbi Zumbi Pescoxudo Pescoxudo Oh não tem como Vai ser Pescoxudo É o jeito Porque não tem cedilha Vai E o nome do carno Vai ser Cadê? Options Vou Opa A galera escolheu nos comentários Hein galera Se você quer ver o nome De um dinossauro Com o nome que você pedir Deixe sempre o seu comentário Beleza? Vamos lá Aqui lá de fora Você já Já tá seguro aqui Cara É Tem um Tornidragon ali Eu preciso conversar com ele Calma aí Não sou muito chegado em Tornidragon não Eles são um pouquinho agressivos Olha aqui Beleza Fica quietinho aí Você já fez seu papel Temos que arrumar Um casal Para O pescoxudo E para Vou te dopei Porém Calma aí A gente ficou De fazer uns negócios No vídeo passado Ah A cara acabou de entrar No servidor Temos que fazer Narcótico Temos que pegar Narcobarry então Cadê? O track tá lá de fora? Não tá não Vem cá track Vem como é que você tá De trabalho Tá bem fraquinho Ixi Quase não tá nascendo O planta aqui O Dex colocou fundação Não tô entendendo nada Será que tá nascendo O bicho matando O bicho matando aqui dentro Deixa eu ver se você Farma fruta Aí ferrou aí Farma não Beleza Vai ser com o track mesmo Temos que fazer Bastante plantação lá Não sei o que a gente faz Galera Eu vou pedir pra vocês escolher Vocês querem que a gente Dome um casal E faça os filhotes No vídeo Ou sempre no próximo vídeo A gente procura outro bicho O problema é que a gente tem que montar O casal sempre Sempre tentar montar O casal Dos dinos Que a gente fez a proposta Pra essa série Pra gente ver Pra gente ver se eles Fazem filhotes Seria Acho que seria interessante Pra série E esse track aqui Esse track tá parecendo Ah não é de alguém não Mano o track tá formando Fiber Parei pra reparar Isso agora E tô observando Isso O bicho tá formando Fiber Beleza Já já tá bom Já já tá bom Já já tá bom Já já tá bom Vamos dar só Uma pegada massa Nos negócios aqui Tem um ladrãozinho Dentro da minha área Aqui cara Caraca O track tá batendo Qual a mesma coisa Do meu Do meu zumbi ali Cara Tá errado isso Se bem que meu zumbi Deve ter muito mais Do que esse track Deve ter muito Mas feda Ah o Dex pegou Um Teresino Ah bastante Pegamos bastante Baguizete Ah Spoil 3 mil Hum Vem cá Temos 4 mil agora Gás Tá aqui Narcote Pocraftato Eita Deu uma xaria Ah Deixa eu ver aqui Eu tenho certeza Que era pra potion Potion Mas eu não lembro O nome das poças Das potion Então tem que olhar aqui Consumável Drugs Ah Cadê o izinho De informação Estimulante Essa daqui Vem cara Essa daqui é Eita Tanto com estimulante Aí ferrou Produção Eu tô com a esquiva De instatame Aqui Ué Cadê minha esquiva Será que o Dex pegou Minha esquiva de instatame Não é possível Tá com outro nome Sei lá Tem alguma coisa errada Ou tá na mesa Véi Tá aqui ó A gente deu o transferal Aquele dia Beleza De qualquer forma Deixei fazendo narcótico Mas É melhor Fazer o serviço Tireiro É sério que roubaram O meu machado Cara Sendo que tinha Vários machados Eu não acredito Cadê Eu não acredito Que roubaram O meu machado Não pode ser você Quanto de dano 504 Cara Eu não acredito Vou até dar uma conferida Aqui Tá Eu vou te perdoar Pode ter sido Que eu tenha sido Eu Mas eu tenho quase certeza Que não foi Porque senão Eu não teria Me transferido Porque ele estaria equipado Beleza Seguinte A gente não precisa De metal Então vamos pegar Pedra Ai 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 Meu Deus Meu Deus Do céu Quase que a gente Viu Jesus Beleza Tá Eu acho que não precisa De tanto Ainda bem que tinha Essas pedras aqui Que eu nem manjava Que tinha Ah Flintstone Pode fazer isso daí Tudo Bom Vamos lá Eu vou pegar Ah A gente perdeu Nossa piteira A gente tem que dar uma piteira Nossa piteira é fácil Eu vou a pé mesmo Porque eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Cadê Tem um rosinha aqui Depois a gente vai mudar o nome dos dinos Que eu vi o comentário da galera pedindo 1080 Pode ser esse daqui Vai ser só pra voar mesmo É Por que que Ah Agora funcionou É Não posso gastar darda né Porque eu tenho muitos né Não posso me dar a esse luxo Cara Pousa aí Cara Deixa eu ver se não tem nenhum pousado aqui Rapidão galera Seguinte Eu vou dilbar ele E já volto Pra não perder tempo no vídeo Beleza Já volto Mas galera Tá domado Ah Eu já botei 3 pontos em speed nele Ele vai ser só pra andar no mapa mesmo Os bichos bateram nele galera Ele veio e leva bem baixo Ele caiu com o dilo já dando dentada nele Mas a função dele vai ser Cumprida Falar nesse A gente precisa de pegar o carno Seguinte No vídeo de hoje Eu vou domar o casal Então Se vocês quiserem Que a gente mude esse modelo Vocês falam Deixa nos comentários aí Vem cá Não é você não Carna Vambora Dá uma vorta Vamos lá Na Redwood A gente precisa encontrar um Pera aí cara Se a gente não souber o gênero A gente não vai encontrar um casal né Macho Precisamos encontrar a fêmea Por enquanto a gente não tem a máquina De procurar Dino Então a gente tem que olhar manualmente A vantagem é essa De speed você bota 3 pontos Ele já alcança a speed que tava no outro bicho Eu só não sei o motivo de ter zumbi Para ser na Redwood Mas já que tinha aqui Deve ter mais aqui né Vamos lá Tem que parecer normal Eita Você para instantâneo Eita Ele para instantâneo Que loucura Cadê seus Brody Que eram uns Brody bem brabo Uns Brody carnívoro Cadê Tô vendo só os normais Cadê aqueles Brody carnívoro Ó Tem Carno também Do Carno A gente nem precisa fazer Pra falar a verdade Até porque eu nem olhei O gênero do nosso Fala na base E aí cara Você é zumbi? Não Mas é um level bem bom Fêmea ainda hein Poderia ser zumbi Tem um espinão ali Caraca Cadê você My friend Tem que fazer a máquina De escanear Dino Fica muito mais fácil Rende mais a série A gente não fica Tanto tempo procurando Na verdade Rende mais o episódio Porque a série Fica menor Porque a gente acha Muito mais fácil Onde tá Nossa Holy shit Olha a coisa Esse bicho aqui Azulão Véi É galera Acho que a gente Deu sorte De encontrar Esse paracer O casal dele Não será Caraca Que bicho é esse? Meu Deus Que bicho é aquele? Que isso? Que que tá acontecendo Aqui jovem? Você é agressiva? Não Mano Eu não queria Mas eu vou tomar Aquelas mantinhas Aqueles indôminos ali Pra compensar O não achamento Do bicho de hoje Não tenho escolhas Cara Que bicho da hora Eu gostei Por isso que eu vou pegar Tinha até um antículo ali Leva 1.200 Ambos Na verdade Agora que eu tô lembrando Tem uns bichos desse mod Que não dá pra domar Né? Cadê o bicho? Tá ali Será que é isso? Que não dá pra domar? Não sei Tá O Torpor sobe E eu não posso Tancar muita porrada dele Porque ele é forte Tá Eu preciso tirar daí Primeiramente Porque minha vida Não vai aguentar assim não Tá Vamos lá Bota o Spyglass aí Porque o bagulho vai ser louco Vai ser tanque Vai ser tanque Contra bichão Vamos lá Vamos lá A gente consegue Ai meu Deus do céu Eu não sei nem o que você come Eu não sei nem se você come Prime Eu nem lembro Vai 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 Mano ele tá morrendo Foi Foi bosta Agora foi Nossa Bem do lado do urso Meu Deus Por que você me isola Nossa Tão andando dentro da água Calma aí Desenvolveu um problema aqui Um problema Cadê? Sai muito daí Meu Deus do céu Os bichos me isolam Tá cara Eu torço muito pra que você coma isso Mas nada garante que você vai comer isso Os Primeval galera Se eu me recordo bem Cara eu não lembro Eu tô ligado que tem comida Que faz K Prime Calma aí Não é daqui Da cable table Tá Tem mais coisas no mod aqui Mas não é nada disso Money cake Não Rapaz Cadê? Eu tô ligado Que tá Mas eu não lembro Onde que tá Eu uso aquela Prime Mas eu não lembro Como é que faz Também Tem duas coisas Que eu não lembro Asciência portal Nem pra que que é isso Zombie Weaving Ice Spear Que isso rapaz É Game of Thrones Que da hora Bastante coisa do mod Que a gente nem tinha visto Mano Tô ficando preocupado Ai O que o Dex fez Provavelmente Pug nas teleporter É isso aqui Primeval Energy A gente vai ter que matar Um Primeval então Mota só que faz WTF Tá Provavelmente então A gente vai ter que Matar aquele Aquela mantiga Que a gente achou Ele não vai comer Isso daqui galera Então é o seguinte A gente tá com o bicho errado Pra matar Mas eu acho que a gente consegue matar Pick up Você está na coordenada Quarenta e oito Não Noventa e Cinco Cinquenta Basicamente Noventa e cinco Cinquenta A mantigra pegou Uma rota de voo Pra cá Tá Não necessariamente Precisa ser a mantigra Qualquer outro Primeval que a gente Encontrar aqui Coisa que eu nem sabia Que existia Desses dois bichos É a mantigra E eles estão Totalmente diferentes Do que eram No mod antigo Cara o bicho Tá ficando grande Precisa achar logo Cadê você Mantícora Onde tu se meteu Cara não tem nada Aqui velho Voltamos no mesmo Local Galera Não encontramos Não encontramos Necessitamos Encontrá-los Seguinte galerinha Eu vou deixar o endomino Lá do lado Derrubado Vou continuar A saga aqui Assim que a gente achar Nem que se jogar Um outro Aqui Eu volto A mantiga Tá ali O problema é Ela não tá pousando No momento A não ser que eu faça Ela pousar Porém Isso é perigoso Pra caraca É o seguinte Eu confio Na minha velocidade Tá Errei Ah mano Aí também não Né Aí também não Né piteiro Vamos lá Vou te doper Quanto que ele arrancou Do nosso piteiro Pra mim Tenho uma certeza De que a gente Não vai explodir Deu nem pra ver Galera Beleza Cara Eu preciso que você desça Isso 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 Desça aqui Vem cá Eu vou te matar Ainda tenho que vingar Eu vou te doper Vamos ver Seguinte galera Nada é garantido Que a gente vai conseguir Não Não vamos conseguir Olha o torpor Que ela nos deu A mantiga não dá Galera É o seguinte Mano Só acho que ela Travou lá Olha o torpor Do carne subindo Eu não posso parar Porque ela tá atrás O carne Provavelmente vai dormir Dorme não Fica comigo Dormiu Bom Temos dois abatos O carne vai ficar aqui Até umas horas Eu vou ter que ir lá na base Fazer a poçãozinha Então é o seguinte galera Eu vou deixar esse nosso vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo A gente vai tentar domar Aquele Primeval Indominus lá Eu vou domar Outro piteirinho aqui É fácil pra gente domar Aqui na Redwood Pra gente voltar pra casa Pra gente ver Essa negócio aí Desses bichos Então galera Seguinte se gostaram Deixa o like Se você não vai esquecer Se inscreve galerinha Valeu Falou E é nóis